Fala pessoal, eu sou o Cabro, e eu lembro de vocês mais um vídeo de Black Ops 6, e estamos de volta para o nosso grind de camuflagem. Rapaziada, eu sei que eu dei uma estagnada nos vídeos, né, eu fiz o vídeo do Gold lá, meus primeiros 3 ouros, e depois disso mais nada, sem presente por quê, rapaziada. Vocês viram o vídeo que eu fiz prestígio, né, e dei ali o unlock na Asval, liberei ela permanentemente, achando que, pô, GG, vou conseguir pegar ela Gold, e aí eu pego o Diamond. E mal sabia que a Goblin, né, que é uma das Assaults aqui, maravilhosa aliás, né, rapaziada, que os outros sabem como ela é sensacional, ela é liberada no nível 46, mano. Então assim, eu só consegui pegar o 46 ontem, e hoje que eu tô conseguindo fazer esse vídeo do Diamond, mas vambora, não tem tempo pra perder, nesse meio tempo eu já fui adiantando o fuzil de atirador LMG, então vai ter muito Diamond em sequência, e vamos que vamos, rapaziada. O que eu fiz foi, eu peguei os Golds aqui nas armas em live, né, vocês viram, e agora a gente vai pegar o nosso primeiro Diamante. Como funciona o Diamante, depois que você pegar ouro em tudo da classe, você tem que fazer o desafio, que é, obtenha 3 baixas sem morrer 10 vezes. Porém, esse desafio tá bugado, você não precisa pegar 3 kills sem morrer, ele tá contando mesmo que você pegue 30 kills, basicamente, 30 baixas, vão contar como se fosse essas 10 vezes 3 sem morrer. Então, a cada pacote, digamos assim, de 3 baixas que você pegar, morrendo ou não, ele já conta como 1, entendeu? Deu pra entender? Se você tem dificuldade com essas paradas de streak, aproveita enquanto tá bugado, né, porque eu imagino que no pet que vai vir a Nuktal, que é aqueles pets que baixam e tal, eles devem corrigir isso. Enfim, então, tamo aqui, cada arma eu deixei 6 baixas no total, né, 2, 2 pacotes de 3 pra gente fazer. Então, a gente tem a XM4 aqui, temos a AK-74, temos a Amis85, a GPR-91, a Model L, a maldita Goblin MK2, e por último, a Asval, que no caso da Asval tá com 12 kills faltando, né? 4 pacotes de 6 pra ficar um pouquinho mais e a gente dar uma sofridinha até não ser tão fácil assim. Mas é, basicamente é isso, então no total a gente vai pegar 36 mais 12, 48 kills neste vídeo aqui. E é isso, mano, 48 kills, acho que uma parte de dominação vai dar, vamos que vamos, dale. Por favor, Babylon, Subsonic, ou Payback, por favor, Babylon, Subsonic, Payback, por favor, Babylon, Subsonic, Payback, eu imploro o jogo, não me manda for... Red... Finalmente, achei, achei, meu Deus, rapaziada, eu tô uns bons minutos, porque eu tenho... Não, é inacreditável, não, é piada, não, é inacreditável. Rapaziada, avisa o relâmpago e não presta atenção. Basicamente, minha placa deu problema, então em alguns momentos da gameplay ficou bem travado. O que eu fiz foi pegar a gameplay do modo cinema, que agora retornou no Black Ops 6, e aí eu fui mesclando. Então quando você vê que tá sem o minimap é porque é do modo cinema, e aí eu mesclo pra poder ficar bem fluidinho pra vocês, é nóis. Mas estamos de volta em Babylon, precisava procurar uma pia pequena, ainda achei em andamento, velho, aí é triste demais. Mas vambora, eu preciso pegar aí, né, 48 kills no total, 12 com a Asval, já vamos começar com ela, que é a maior quantidade, e aí o resto depois vai saindo ali por... Organicamente, né, basicamente, e vambora, né, o challenge tá bugado, mas ainda assim a gente vai tentar jogar o mais agressivo e melhor possível pra pegar a sequência de 3, e já vamos mais uma killzinha aqui. E eu quero falar sobre o desafio do Diamond, né, mano, que, cara, eu curti muito, eu adoro esses desafios de Gold e Diamond, que faz você jogar até que agressivamente, né, no caso dos streaks não, né, nesse daqui do Diamond, mas o Gold em si, o desafio de ouro é bem legal porque são baixas duplas, então faz você jogar agressivo. E o diamante, querendo ou não aí, por mais que não esteja no streak, né, foi um desafio que foi divertido de pegar, porque força você a jogar melhor, né, se preocupar mais com a gameplay e tal, então é da hora quando tem esse tipo de desafio e não coisas como tira a distância, né. Na época do MW2 a gente tinha que pegar ali, tira a distância pra pegar o Platina, que no Diamond é 3 kills aí sem morrer, que no caso tá bugado, são 30 kills no total, e você consegue. A Asval foi delicinha de goldar, tá, ela assim, não é tão forte no modo extremo pra pegar headshot, mas ela é uma arminha muito boa, velho, ainda mais quando você consegue liberar o carregador estendido 2, que aí você tem 40 balas no pente, que ainda é pouco, né, principalmente comparado com outras armas, mas dá pra você pegar e fazer a gameplay já e conseguir não ter que ficar carregando a cada kill, né, porque ela por padrão vem com 20, deixa o carrinho ir, tá no foda aqui, Babylon, meu Deus do céu, mano, o que que tem doido de RPG nessa porcaria, velho, meu Jesus amado, escolhi a única partida que eu acho de Babylon só tem maníaco jogando, né, mano, é aquilo, vambora, 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 dá aquela puxada no spawn e tenta pegar essas válvulas, cara, não, não é possível, velho, eu vou fraquejar no desafio já na primeira partida assim, rapaziada, mano, é que sem sacrifício não teria graça, né, o diamante tem que vir na sofrência mesmo, tem que ser na dificuldade, se fosse fácil não seria camuflagem e não seria grind aqui, opa, vambora, diamante bruto, dale, primeira arma, diamond, pegão nas válvulas, não vamos perder tempo não, mano, já vamos passar aqui pra próxima, que o negócio é assim, já se mata aqui, na real, dá pra gente meter o louco ali, ó, se jogar no spawn que morre, morre, cara, foram 12 kills, enfim, o challenge tá todo bugado, vambora, vambora, agora estamos com a Model L, ela foi bem tranquilo pegar o grind nela, porque, mano, a Model L pra mim é uma das melhores, se não a melhor assalt do jogo aí, cara, ela é bem forte mesmo, bem dominante, é uma arma, ela não é assim tão precisa, né, você tem que usar um compensadorzinho pra compensar, mas ela tem um dano monstruoso, o problema é que o Kronos ali é diferenciado, né, o maluco não se move nem por reza brava, pegou um aqui, o outro é livre, nossa, eu peguei na última kill, boa demais, vambora, o negócio é segurar a B, velho, o problema é que na B aqui tem muita granada, a gente tem que meter o louco, velho, como eu tenho que pegar 3 kills e sem, é, o não importa é morrer, a gente pode jogar agressivo, mas é, a Model L, ela foi bem tranquila de fazer o grind, uma arminha bem boa, inclusive bem gostosinha, eu tô bem ansioso pra liberar num challenge de prestígio que tem dela, que você libera uma STG, mano, ela virou literalmente uma STG com iron sight e tudo, vocês estão ligados, né, quem acompanha mais tempo o canal sabe o quanto que eu gosto das STGs, então é bem legal poder transformar uma arma que já é boa, bem forte, com uma skin da hora, velho, tem mais um aqui pro abraço, cara, eu percebi que essa gameplay aqui não vale a pena eu ir pra cima, mano, os caras tão muito recuadinho, muito travadinho, mocosado no spawn, eu tô basicamente me matando, ai, essa flecha é foda, né, meu parceiro, eu tô basicamente me matando e se jogando aqui no meio do spawn dele, vambora, eram 6 kills só de Model, cara, e o negócio aqui está naquela categoria, velho, gente, arena B, mas vamos ignorar, opa, agora aqui a gente pode brincar, ó, ó o cara dando a volta ali, vai dar a volta não, irmão, eu te vi, o foda é que eu tô de kit espião, cara, que lobby encardido que eu peguei, mano, meu Deus do céu, é só poste, mano, o lobby tá iluminadaço, cada canto é um cidadão parado, mano, meu amigo, e como eu tô sem silenciador aqui na hora que eu mato um, já todo mundo me olha, velho, ai, eu vou meter o louco no spawn, velho, eu tô nem aí, eu preciso pegar essas kills rápidas, opa, o cara, mais um cara ausente, boa demais, o cara ali, mais uma, mano, essa moda é maravilhosa, o Diamond na moda, eu já trocamos pra... ai, meu Deus, a Goblin aqui é, a Goblin aqui é tristeza, tá, essa aqui foi uma merda, até que assim, eu consegui pegar os headshots fácil dela porque eu joguei o modo extremo, e aí, mano, se você crava a mirinha no lugar e fica com ela, ela não tem recoil e é um tiro na cabeça, mas, mano, quando eu fui pegar o desafio do baixa dupla, velho, como foi sofrido, olha essa arma, ela cura, velho, ela cura, ela é literalmente a primeira arma de suporte desse jogo, tá, se você aí quer jogar de suporte, se você é um cara que não pega muito estrico, mas quer ajudar teu time, quer curar todo mundo, joga de Goblin, velho, que ela é tristeza, mas vambora, que a gente já tá com dois Diamonds, tomei uma flecha, acabou com a minha graça, tô enxergando absolutamente nada, o cara pegou a bandeira B, ele tá no cantinho, tem mate, matou, morreu, não sei, mil tiros pra acertar, matamos, meu Diamond tá bugado, os caras soltaram um counter, eu não tô nem aí, porque eu só preciso de kill. Mais uma, vambora, cara, a gente deve tá bem perto dos seis já, hein, ih, desculpa se eu estiver falando muito acelerado, rapaziada, que eu estou desde cedo grindando isso aqui pra poder trazer pra vocês, e passei um pouco de sufoco, não vou negar, mano. Pô, eu acho que deve tá faltando uma kill, velho, eu tô com o feeling de que tá faltando uma killzinha pra gente pegar este Diamond, ó, o spawnzinho aqui, ó, trap, toma aqui mais uma, foi pro abraço, nossa Goblin está clicando, pegamos? Eu upei de nível, acho que eu peguei. Calma aí, tem que, tem que, foi? Diamante, vambora, mais um Diamond, calma aí que a gente vai pra cima agora, vamos agora, nossa, Amis 85, né, velho, o que ela tem de amor no nome, você tem de ódio por ela, porque essa daqui foi uma das mais difíceis pra goldar, e eu fiquei surpreso, mano, porque eu achei justamente que ela ia ser tranquila, ela parecia ser uma arma bem sólida, né, ela é meio que a Krieg desse jogo aqui, então, né, quando eu lembro da Krieg do Cold War, que era monstruosa, eu falei, pô, essa aqui vai ser delicinha, só que, cara, essa arma é muito ruim, o multiplicador da cabeça dela é inexistente, mesmo no modo extremo, velho, eu dava hit marker na cabeça, o recoil não é dos melhores também, então, assim, no geral, é uma arma bem sofrida, mas, não, acabou já, vamos cortar rápido, a gente precisa pegar mais Diamond, a gente pegou Nasval, Model, Goblin, e a gente tava na Amis, vambora pro próximo Diamond, corta rapidinho, já voltamos. Ih, peraí, corta nada, gente, tem jogadinha da partida, depois de sofrer no início, ah, isso aí foi aquele meio que turnãozinho que eu fiz, né, que eu ia carregar, ah, não, não foi meio um turnão, né, mas foi bonito, foi bonito, aí a gente invadiu o spawn, aí a dali pra frente é o spawn quebrado, mas é isso, agora sim, vambora lá pra próxima partida. Ok, pessoal, voltamos agora em Payback, dominação, partida desde o comecinho, mas na calma, desculpa a euforia, mas é que eu tava, mano, muito ansioso pra liberar o Diamond, foi sofrido, tá, e eu resolvi começar bem pela classe que mais tinha armas, então, assim, eu tive que passar por muito headshot, e eu peguei o Diamond na Ames, tá, eu peguei, eu não sei se foi na última kill, não sei se bugou mais bugado que era, mas vamos continuar aqui, então, com a GPR, né, a GPR é uma assault bem da hora de jogar, apesar dela não ser muito boa, realmente, né, principalmente no modo extremo pra pegar headshot, ela dava uns hitmarker, porque ela é um pouco menos dano, mas ela é aquela assault meio SMGzinha, não é SMGzinha, né, mas ela é um pouco mais móvel, com maior cadência, eu acho legal essas armas, tá ligado? Ela, no caso, na real, se eu não tô enganado, ela é tipo uma LMG que dá pra se transformar numa assault, não sei bem, mas ela lembra muito pra mim a Lee Enfield, do Black Ops 1, e até os experts de arma podem me dizer se é a mesma ou não, então, vambora pegar nosso pacote de kills aqui, de 3, 3, 3, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo, mas vamo pra próxima Diamond, cara, eu realmente, esse challenge tá muito bugado, velho, vambora, então, pra próximas e finais, começando pela K4074, a K pra pegar headshot não foi tão difícil, mano, mas ela, eu dava uma sofrida às vezes, porque ela dá uma pipocada, assim, né, mas com o compensador ajuda muito, tô com a alta cadência aqui, que é uma classe bem legal, tipo, às vezes você meio que pina, mas é, mano, você aumenta um pouquinho o time to kill, ou, no caso, diminui o time to kill, né, você mata o cara mais rápido, às vezes, meu Deus, tô pinando tudo que tinha jeito mais um pouco, tem a mente a você, eu tô simplesmente vesgando, cara, é tanta arma que eu tô passando aqui, que, tipo assim, eu tô acostumado a mexer com uma, aí, do nada, eu mudo pra outra, que tem um manuseio, recuo, tudo diferente, aí, eu fico bugado, que bonitinho o cara ausente, como eu gosto de caras ausentes, velho, sempre é uma satisfação quando tem alguém, meu Deus do céu, velho, o cara tá snipado ali, miradaço, sempre é bom, ah, meu, meu Jesus, meu Jesus amado, alguém dá minha ajuda aqui, rapaziada, manda, manda, manda o salve, ok, mais um aqui, já foi pro abraço também, cara, esse mapa aqui, eu tenho o costume de, de sempre ter sorte de ter alguém ausente aqui nesse final de spawn, velho, moda extrema nesse mapa aqui, é headshot fácil, o cara pegou a bandeira B, ok, tá todo mundo junto, olha o nome do cara, velho, meu amigo, quem leu, 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 toma mais um HS, não preciso de headshots, mas foi, já me perdi nas contas de quantas skills, mais um Diamond pra finalizar, a última, mais fácil de todas, a melhor, uma das melhores assaltos, na minha opinião, fica a XM4 e a Model, mas pra quem tá querendo aí, começar no jogo, velho, a XM4 definitivamente, é uma das melhores armas que você pode, usar aí, pra poder pegar uma gameplay, ter uma granada perdida, voltando pra mim, meu Deus, mate, matou o cara na B aí, boa garota, vamos pegar essa B aqui, rapaziada, vamos pegar essa B aqui, tá, eu não sei de onde os caras podem vir, velho, vai pegando a B que eu vou adiantar aqui no spawn, mas é, mano, eu gostei de Payback, calma, cara, é engraçado, podem facilitar, pode tá bugado, pode ser o challenge mais tranquilo do mundo, alguma coisa, não, olha esse cara jogando, rapaziada, mas aí também, né, aí também eu sou uma antra, o cara tá camperando ali, que nem um poste, eu faço o que? Eu vou pra frente dele, vamos pegar os caras aqui, pegando a bandeira B, ninguém morre mais, mano, os caras tão dando delay no meu diamond, sem sofrer, não sou eu, mano, mais um aqui pro abraço, olha os caras aqui na bandeira C, velho, vai pegar minha C não, foi mais um aqui pro abraço, boa demais, tamo tomando um triple cap, coisa triste, aí é complicado, mas eu peguei, pegamos um diamond, eu não sei, ah não, foi a mira, eu me perdi, cara, o que que tinha sido, tem mente, o cara não se spawn ali, irmão, mata ele, por favor, cara, eu me perdi o que tava acontecendo aqui, velho, eu não sei se eu peguei o diamond ou não, bom, vamos continuar latando, e a gente vai ver, se não aparecer depois de algumas kills, é porque eu não peguei basicamente, né, mano, porque é pra sair eventualmente, bom, vamos jogar o kit espião, pô, que massa, hein, rapaziada, tamo mandando muito bem, velho, triple cap, categoria, ninguém quer morrer, show de bola, é o elogiar XM4, ela faz o que? Me deixa na mão, vamos com calma, tem cara aqui na bandeira B, já foi mais um aqui pro abraço, vamos na cadência, vamos na cadência, sem euforia, naquela jogada bonita, naquela esquerda direita, pra um lado, pro outro, o cara escondido aqui já foi pro abraço, mais um ali, já pegamos mais um headshot, não, acho que a gente pegou, rapaziada, acho que aquela hora que apareceu, pegamos agora, vamos embora, cara, minha boca é muito sagrada ao contrário, velho, eu falo, acontece o contrário, tá ligado? Bom, pegamos aqui nosso counter e liberamos todos os diamonds na assalte, e vamos que vamos, velho, está aberto as portas do diamante, agora a gente só para na coluna, né, velho, literalmente, porque a minha coluna vai doer de tanto tempo que eu estou jogando isso aqui, cara, tem dois caras ali, velho, eles nunca andam separadinho, mano, vamos soltar o pulso, e calma aí, calma aí, que a gente, que eu já fiz um negócio, eu equipei aqui, antes do lobby, o diamante, então a gente já vai poder testar, olha esse diamond, velho, meu Deus do céu, dá licença, cara, deixa eu, olha isso aqui, cara, é, mano, é muito igualzinho o diamond do BO1, eles realmente foram pelo fator nostalgia, né, porque o gold é muito uma evolução do gold do BO1, e o diamond é muito uma evolução do diamond do Black Ops 4, do Black Ops 4, do Black Ops 2, mano, que foi o primeiro diamante que surgiu, ainda sou mais fã do diamond do Black Ops 4, que tinha aquelas transformações lá, né, mas, cara, tá muito lindo isso aqui, velho, o que não tá além dessa partida aqui, é, mano, o que eu não gosto muito de jogar dominação é isso, velho, você joga solo dominação, a experiência geralmente é essa, tá ligado, você cai contra uma par, ou o teu time não é das melhores, nada, das melhores reforços que você pode ter, e aí os caras metem um triple cap, pode meter um triple cap, porque eu meti penta, cesta, sei lá quantas diamond, velho, é hexa, eu não lembro quanto é septa, eu acho que são umas sete, oito armas, se não tô enganado, as valzinhas deliciosas, tá todo mundo aqui, aí é complicado fazer qualquer coisa, e vamos já trocar aqui pra nossa próxima, eu coloquei na outra também aqui, velho, assim, você vai carregar, nossa, a moda ficou estiloso demais, velho, que que é isso, meu parceiro, ó a granadinha vindo aqui, salve, irmão, mais alguém? Pô, vocês sentem, aí eu sabia, vocês sempre tão juntinho, cara, não é possível que não tenha mais ninguém, ó, o diamond direito também tá bugando, velho, nossa, a moda ficou muito bonita, cara, a moda ainda ficou muito estilosa com esse diamante, os caras tão pegando a B, não, tem medo de tá limpando, o spawn inverteu, não sei, tem um cara ali pelas costas, já foi mais um aqui pro abraço, vamos no nosso esconderijo, dá aquela carregadinha, a gente pega aqui o pulso, com a nossa moda, o diamante, coisa linda, coisa maravilhosa, tem cara pelas costas, mas tem cara aqui em cima, o foda é, o cara soltou o carrinho, aproveito, obrigado por soltar o carrinho pra gente, irmão, free kill, a gente gosta, o carrinho dele tá transitando, ainda tô ouvindo, se ele der a volta aqui, eu vou ficar triste, foi mais um aqui, a moda é diferenciada, quando você pega uma arma boa na mão, o negócio começa a fluir, mais um ali pro abraço, diamante, ostentando aqui já, foi mais um, calma, não vamos ali não, tem muita gente, ai, tomei stun, granada, flash, sei lá que foi isso, pô, minha bala tá acabando, eu tenho uma secundária aqui também, não tem? Qual que é a minha secundária? É a go, ah não velho, é a goblin, é a goblin diamond pelo menos, do nada a gente começou a estricar aqui, velho, é inacreditável como pegar algum challenge, ele acaba com o seu mental, né rapaziada, porque assim, eu tava precisando pegar as kills, só pegar as kills, mas ai eu tava só morrendo, ai eu peguei tudo, meu mental falou assim, ok capra, agora você pode relaxar, e voltar a jogar COD, ai agora eu tô matando todo mundo, não faz o menor sentido, mas tá ai né velho, esta é a goblin, simplesmente fenomenal velho, que coisa maravilhosa, que coisa linda, nossa mano, meu Deus, ainda a gente vai mostrar a XM4 e a capra, pegar mais uma killzinha, mais uma killzinha pelo menos, mais uma ostentadinha aqui nesse diamond, mais uma ostentadinha nesse diamond, olha essa arma rapaziada, olha esta arma senhoras e senhores, o cara ali em cima, mais um aqui, já farmando mais headshots, que eu nem preciso, pelo amor de Deus, se bem que ainda tem muita arma pela frente, mas é isso, vou cortar aqui rapidinho, pra gente poder ver o nosso diamond nas outras armas, mas já voltamos, e vambora rapaziada, tamo de volta pra gente ver nossas últimas armas aqui, né, a XM4, estilosa XM4, uma das melhores assaltos do jogo, coisa linda, olha isso velho, mano, o diamante tá muito bonito, tá bem brilhoso, o ouro ele continua bem refletivo assim, igual é, reflexivo cara, porque eu não tenho tanto problema em falar isso mano, mas ele também tá igual o gold né, então bem bonito, nós temos aqui nossa K74, lindona mano, olha isso, o diamond pega nela inteirinha praticamente, são pouquíssimos detalhes que ficam com o gold né, vamos já ver aqui então nossas próximas armas, e cara, tipo, mano, foi, sério, o grind foi bem da hora, com certeza assim, se eu tivesse que pegar as três Baixas e morrer, eu teria jogado de forma diferente né, mas teria sido muito mais suado né, então assim, pra você que tá sofrendo com isso, aproveita enquanto eles não consertam né, mas aqui tá a Amis, por um lado eu até me sinto meio, né, eu gosto de fazer os desafios por mais difícil que eles sejam né, mas enfim, até que eu peguei bastante três kills em sequência tá, então assim, não é como se eu não iria conseguir pegar, só ia ter demorado um pouquinho mais, Amis aqui, eu odeio ela, mas assim, tá bonita, não pôr negar, e por último, mas não menos importante, nossa queridíssima GPR11, que é bem estilosa velho, eu acho ela estilosa pelo menos, e aí o resto das armas eu já tinha mostrado, e tá lá, deixa nos comentários qual que é a arma mais bonita aí, qual que você mais gostou, definitivamente pra mim foi ali a Asvalzinha e a Model, que são muito fenomenais, mas o resto não deixa a desejar, mas tá aí, primeiro Diamond, que comecem aí os Diamond, eu espero que você curtiu, se curtiu, deixe seu like, se inscreveu, valeu, falou, é nóis,